Olha meu povo, repórter polícia, está aqui na cidade de Capinzal do Norte, na rua principal Querendo mostrar pra vocês o descaso, olha só a buraqueira que se encontra aqui, olha lá, inclusive Lá vem um carro ali, presta atenção ali, olha ali, olha a situação que se encontra aqui na rua principal Na entrada da cidade, praticamente no centro, olha aí, os carros, maior dificuldade aí, uma buraqueira danada Atenção, prefeito André Portela, olha as ruas da cidade de Capinzal do Norte Não é eu não, é o povo é que está pedindo, é o repórter polícia em Capinzal do Norte do Maranhão